Depois que aprendi a comer banana assim, nunca mais quis saber de comer de outra forma. Para aqueles dias que você está com fome e não quer algo muito demorado, essa receita é perfeita. Nós vamos precisar de 3 ovos inteiros. E essa receita é uma refeição completa, perfeita para aquelas pessoas que fazem dieta ou que querem comer algo mais nutritivo. Adicionei uma pitada de sal, pimenta do reino a gosto, orégano a gosto também e depois vamos bater bem para quebrar as fibras dos ovos. É bem simples de fazer essa receita e é perfeita para aqueles dias corridos que a gente vive no dia a dia, mas não quer abrir mão de uma alimentação saudável. Os ovos são muito bons para nossa saúde, porque é um alimento muito rico. Nós também vamos precisar de uma unidade de banana. Vamos cortar em rodelas bem finas. Em uma frigideira, adicionei um fio de azeite para untar. Espalhei bem pelo fundo da frigideira. Você pode substituir por manteiga ou por óleo, se você preferir. Depois vamos ir colocando as rodelas de banana. É importante deixar o fogo baixo para você não correr o risco de queimar as suas bananas. Vamos deixar dourar bem de um lado e depois, com o auxílio de um garfo, vamos ir virando os pedacinhos com muito cuidado. Essa receita fica muito linda e muito saborosa. Vale a pena você fazer aí na sua casa. E se você quiser, pode incrementar a sua receita com pedacinhos de bacon ou calabresa ralada. Vai ficar delicioso também. Depois que as bananas já estiverem bem fritinhas, nós vamos então adicionar os ovos batidos, de forma que eles fiquem por cima de todos os pedacinhos da banana. E vamos deixar assar por mais ou menos uns 3 minutos. Quando você notar que ela já começou a dourar na parte de baixo, vamos virar com o auxílio de um prato. E a partir daqui, essa parte é opcional. Eu quis rechear com calabresa ralada, mas se você estiver fazendo dieta, não precisa fazer esse recheio. Coloquei também mussarela ralada, para deixar com aquele saborzinho de queijo maravilhoso que eu amo. Se você quiser, você pode substituir a mussarela por um queijo um pouco menos gorduroso. Depois, tampe e deixe assando por mais 3 minutinhos, que já vai estar prontinho, gente. E olha só como fica linda essa receita. Dá água na boca. Dá para você substituir o café da manhã ou o almoço, até mesmo o jantar. É simplesmente maravilhoso. E eu tenho certeza que se você fazer essa receita, você vai querer comer isso todos os dias. De tão delicioso que fica. Então façam aí na casa de vocês. E depois não esqueçam de voltar aqui e contar nos comentários o que você achou dessa delícia. E comenta aqui também se você já tinha visto a receita dessa forma, feita com banana. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa receitinha. Que vocês façam aí e se delicitam bem, porque é maravilhoso com ingredientes que a gente tem em casa. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu amei e o seu comentário aqui e compartilhar com seus amigos. Um beijão especial na família de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita.